No leste de Minas, uma mulher foi presa suspeita de ter tentado matar o ex-companheiro em governador Valadares. Segundo a polícia militar, a vítima ameaçava a ex-mulher por meio de uma rede social. Um canivete foi apreendido. O Lucas Alves está chegando com detalhes dessa ocorrência pra gente. É que é um pouco da reação a essa crescente violência e ameaça contra a mulher. Mas você vai contar os detalhes da ocorrência pra gente. Por favor, bom dia, Lucas. Ei, Nico, bom dia pra você, pra quem está nos acompanhando no Balanço Geral. Olha, este canivete apreendido foi utilizado pela ex-companheira para agressão à vítima, ao homem. Tudo, as informações são da polícia, foi tudo no bairro Vila Is, aqui em Governador Valadares. Ela contou aos militares que estava em processo de separação e que o ex-companheiro dela enviava mensagens em áudio por meio de um aplicativo do celular, ameaçando ela de morte. Por razão dessas ameaças, a mulher teria ficado transtornada. Foi esta palavra utilizada no boletim de recorrência. Por impulso, ela surpreendeu o ex-companheiro dentro de casa com vários golpes de canivete nas costas e em outras partes do corpo. A mulher só parou as agressões porque uma testemunha, uma terceira pessoa, interrompeu as agressões com um golpe de madeira na cabeça da mulher que estava agredindo ali o ex-companheiro. Inclusive, este golpe, macho feriu essa mulher ali, tanto que ela precisou de atendimento hospitalar, inclusive até levou pontos na cabeça. O ex-companheiro foi socorrido também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, levado para a unidade de pronto atendimento aqui em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o casal possui grande histórico de agressões mútuas, também de ameaças e lesões. A mulher, pela agressão, como suspeita de agressão ao homem, foi presa e levada à delegacia de polícia. Volto com você, Nico. A gente não recomenda que ninguém reaja assim, né, Lucas? Mas também, né, a gente não sabe como é que está o ambiente lá. É ameaça hoje, ameaça amanhã, é agressão hoje, é agressão amanhã. A pessoa vai ficando desesperada, né? Repito, repito. A gente não dá esse tipo de conselho aqui. Ninguém dá esse conselho, nem advogado, nem parente, nem amigo, nem ninguém da igreja, nem colega de faculdade. Pelo contrato, a pessoa fala, mexe com pé de cabeça. Não, só que as pessoas estão vendo aí o noticiário mostrando toda hora uma mulher sendo vítima de violência e sendo morta, a pessoa vai desesperando. Mas não justifica, né? É, não justifica. Também não justifica ficar agredindo a mulher, né, a companheira, né? Começa jurando amor, né, Lucas? Fala que ama, se é linda, se é não sei o quê. Não é assim, Lucas? É desse jeito, amigo. É, aí depois começa a confusão. É. Ô, Lucas, depois você volta aqui no Balanço Geral.